Oi pessoal, como é que vocês estão? To be or not to be? That is the question. Então, lembra? Aquela frase famosa, ser ou não ser? Eis a questão. Então, parte 2 do verbo to be, ok? E agora a forma negativa, onde eu vou falar eu não estou, eu não sou alguma coisa, ou ele não é, ele não está, ok? Então, vamos pegar as mesmas frases e eu vou dizer, você colocando o not depois do to be, não antes dele, você vai fazer a forma negativa, ok? Então, ao invés de eu falar que eu sou bonita, eu vou falar eu não sou bonita ou eu não estou bonita hoje, eu vou falar I'm not beautiful, ou I'm not beautiful today, ok? Então, eu vou colocar sempre o not, como eu falei, sempre depois do to be. You are American? You are not American. He is sleepy? He is not sleepy. She is polite? She is not polite. It is good? It is not good. We are friends? We are not friends. You are not angry? Vocês não estão zangados. Ou com raiva? They are not smart. Eles não são inteligentes ou eles não são espertos. Ok? Então, pessoal, forma negativa é muito tranquila, lembrando que você não pode colocar o not antes do verbo to be. Ele vai depois do verbo to be. E no próximo vídeo, eu vou falar das contrações, que é muito importante as formas contraídas. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, pode me escrever. Não esquece do joinha, compartilha com os amigos. E se inscreve no canal também. I see you on the next video. Ok? E vejo vocês no próximo vídeo.